O presidente Jair Bolsonaro e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, participaram do lançamento de um cabo de fibra ótica que vai levar internet à região norte do país. A estimativa é de que um milhão de pessoas sejam beneficiadas nos estados do Amapá e Pará. O cabo de fibra ótica subfluvial vai levar internet de alta velocidade de Macapá, no Amapá, a Alenquer, no Pará, passando pelas cidades paraenses de Almeirim, Monte Alegre e Santarém. O sinal da fibra ótica será distribuído para instituições de ensino e pesquisa, hospitais, centros de saúde e unidades do Poder Judiciário, além do setor privado que vai distribuir à população. Cerca de um milhão de pessoas serão beneficiadas. O investimento foi de 94 milhões de reais. A gente tem uma dificuldade muito grande com a instabilidade, então, tipo, assim que começa a aparecer qualquer movimento de nuvem, de chuva, a gente já começa a ter dificuldade. 120 reais por 200 mega e a gente não vê internet, entendeu? Acho que em um mês que a gente faz o pagamento, a gente perde 10. São 770 quilômetros de cabo de fibra ótica que serão lançados no maior rio do mundo, o Amazonas. O cabo é formado por cinco camadas de proteção e 24 pares de fibras óticas. Cada uma tem capacidade de 100 gigabytes por segundo, conexão quase mil vezes superior à banda larga que atende as nossas casas. Ao todo, o Programa Amazônia Integrada Sustentável prevê a construção de oito infovias com 12 mil quilômetros de cabo de fibra ótica. Serão 10 milhões de brasileiros beneficiados em 58 cidades da região norte. Vai trazer produtividade, vai trazer internet, vai acabar com a desigualdade social. As cidades presentes que não tinham internet, estavam sem condições de competir com as cidades que tinham internet. O lançamento desse cabo submerso, que vai conectar toda a região norte do Brasil, vai trazer internet para todos vocês.